No dia 5 de novembro de 2015, às três e meia da tarde, a gigantesca barragem de rejeito de minério de ferro, conhecida como Fundão, rompeu inteira sobre o pequeno povoado de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, em Minas Gerais. A barragem pertence à empresa Samarco, que é controlada por duas das maiores mineradoras do mundo, a brasileira Vale e a anglo-australiana BHP Billiton. O acidente se converteu na maior tragédia ambiental brasileira e é o único dessa natureza da história da mineração mundial. Dezenove pessoas morreram na primeira hora de seu rompimento, mas nos dias que se seguiram, a vida de outras centenas de milhares que viviam ao longo dos 650 quilômetros percorridos pela lama seria afetada para sempre. Por volta das quatro da tarde, Bento Rodrigues deixou de existir. A gigantesca onda de lama espessa invadiu a vila engolfando as casas, estourando os vidros e arrastando móveis, roupas, brinquedos, panelas e toda a história de vida que havia ali. Muitos animais que estavam presos no momento em que a onda chegou também foram levados. Cachorros, gatos, cavalos, galinhas, porcos, passarinhos engaiolados não tiveram qualquer chance. Rolaram junto com telhados, janelas, o altar da igreja de mais de 300 anos, árvores e automóveis. Os moradores em fuga assistiram aterrorizados o mar vermelho passar pelos telhados e cobrir rapidamente toda a vila. Era uma visão medonha. Como ficaram ilhados em pontos diferentes, não sabiam quem havia sobrevivido. Mães gritavam pelos filhos, filhos gritavam pelos pais, adultos e crianças choravam. Alguns moradores formaram uma corrente humana e resgataram vizinhos que iam sendo arrastados pelo entulho líquido. A onda seguiu o rio abaixo. Um pouco depois das seis, um helicóptero dos bombeiros pousou no campo de futebol do povoado de Paracatu de Baixo, cerca de 70 quilômetros de Bento. Um oficial desceu da aeronave e avisou os moradores que eles tinham dez minutos para correr para a parte mais alta do lugar. A barragem da Samarco informou. Havia rompido e uma onda de lama vinha em direção ao povoado. Os moradores desconfiaram. Não podiam acreditar que o rejeito de Mariana chegaria até lá. Em poucos minutos, sequer a cúpula da igreja centenária podia ser vista. Paracatu estava em ruínas. Como os bombeiros previram, a lama continuou sua furiosa trajetória, rasgando as margens do rio Gualacho que serpenteia a região e fazendo estragos em outros seis povoados no seu caminho. Gesteira, Moinhos, Barretos, Barra Longa, Vista Alegre e Corvina. Na manhã de sexta-feira, a onda atingiu o rio Doce. Ali, a lama se espalhou, transbordando pelas margens. O Doce, com 650 quilômetros de extensão até o mar, entrava no centro da tragédia. Os técnicos que seguiam a rota dos rejeitos e fizeram a medição dos resíduos se apavoraram com o resultado da coleta. A lama soterraram o rio. O Doce, com 50 quilômetros de extensão até o mar, entrava no centro da coleta.